Adubação de pastagem, eu achava que eu tava fazendo a adubação, tipo, no formato que a gente enxergava, a gente achava que a gente tava fazendo uma adubação coerente. A gente sabia que tinha pontos que tinha que melhorar. Mas o formato como você passou a adubação pra nós quebrou muitos paradigmas pra nós. Questão de fósforo e potássio, principalmente. Agora me conta, por que que vocês tiveram a decidir em algum momento da história não trabalhar com silagem e trabalhar somente com pastagem? O porquê dessa decisão? Eu acho que agora eu vou passar pra minha esposa, que era ela que tava na frente da propriedade. É, a gente trabalhou com silagem no início, mas assim, como uma pessoa sozinha pra trabalhar com as vacas, com o manejo, aí a silagem, desde o dia de fazer a silagem, depois de tratar a silagem, acabava sendo muito trabalhoso pra nós. Então, a gente achou que... e a quantidade de vacas também era menor, né? Então, a gente achou que com pastagem, a vontade pra elas não teria necessidade de ter esse volumoso e ficar tratando silagem. A gente foi se adaptando assim. Conforme a gente foi crescendo, a quantidade foi aumentando a pastagem. Daí, tivemos esse desafio na dieta, que a gente não tinha energia pra suplementar. Fomos atrás de formular a ação específica pra pastagem que a gente tava usando. Ultimamente, a gente usou a cana, mais no inverno, que daí precisa suplementar mais energia, porque a pastagem tem bastante proteína. E a gente foi aprendendo a trabalhar, assim, buscando diferentes formas de pastejo e não viu mais necessidade de trabalhar com a silagem como reserva de alimento. O que a gente tá usando agora é a sobra de pastagem sendo feito feno, então, como uma reserva de alimento. Mas o pasto, nós se adaptamos com a pastagem. Como reserva volumosa, a gente não sente mais necessidade de ter a silagem de milho. Talvez o que se encaixaria a silagem de milho pra nós seria uma silagem de alta energia, né? Um snack lejo, uma silagem colhida mais alta, ou milho reidratado, desse tipo. A gente chega a algumas épocas a fazer o reidratado, né? Ou grão úmido. Mas, como reserva volumosa, não há necessidade. Hoje, né? Hoje a gente já não enfrenta mais necessidade de ter um monte de silagem lá, por exemplo, pra uma época, determinada época do ano, como reserva volumosa. Isso. Isso aí é bacana. É diferente, né? Do que a gente vê tradicionalmente nas propriedades. Até as propriedades que a gente tem a oportunidade de trabalhar. A gente tem, basicamente, pastagem, silagem de milho, concentrado, cuidar de ciotécnica, parte econômica. A gente tem duas propriedades que utilizam hoje. No ano passado, a gente conseguiu aumentar bastante o número de produtores dentro do programa de mentoria. Aí tem a sua propriedade, tem a propriedade do Gelson também, de Santa Catarina, que não tem essa parte aí de silagem de milho. Então, assim, é bem interessante. O Gelson faz silagem de pastagem lá. Daqui um dia também a gente vai convidar ele pra fazer uma live aqui com a gente. E aí começa a quebrar alguns paradigmas, né? O que que eu vejo tecnicamente? Quanto mais tiver esse caso de propriedade, a gente vai acompanhar cada vez mais o custo do ano da propriedade e ver o que que esse sistema fornece de margem para os demais produtores. E vocês? Quanto que foi esse aumento? Chegou lá no pico de inverno? Só pras pessoas terem noção do que que pode ser feito dentro de cada sistema. Até pra mim foi surpreendente. Eu tinha tido bastante leite produção no inverno, mas na propriedade de vocês se superou. É, no inverno nosso aqui a gente teve concentração maior de aparição ali na época, né? Então tinha bastante vaca fresca. Nós chegamos a bater pico ali de 34, 35 litros de média. Isso não foi, tipo, no dia da medição, isso foi uma constante, assim. Hoje as vacas já estão entrando em bastante vaca sendo seca. A gente mantém, tipo, quando a gente consegue manter uma quantidade boa de pastagem ali, sobrando pasto, a gente tá hoje girando em torno de 21, 22 litros de média. A gente acredita que agora seja o pico de baixa de produção, porque daí vai começar a entrar vaca nova de novo, né? Então, antes, o nosso pico de produção era 25 ou 26 litros. Eu lembro que a gente, numa medição, a gente tinha chego a 26,7. Uma coisa assim, mas foi pico, só pico, assim. E a baixa nossa chegava a 18, 19 litros, quando tinha mais vacas secando no verão. E hoje, se você pudesse falar para os produtores de leite, tem muito paradigma do leite, né? O leite não sei o quê, o leite... Que mensagem tu poderia falar para esses produtores de leite que estão nos ouvindo? Eu vou contar o que a gente vivenciou aqui, né? Vou falar o que a gente vivenciou. Adubação de pastagem, eu achava que eu estava fazendo a adubação, tipo, no formato que a gente enxergava, a gente achava que a gente estava fazendo uma adubação coerente. Eu não sabia que tinha pontos que tinham que melhorar. Mas o formato como você passou a adubação para nós, quebrou muitos paradigmas para nós. Questão de fósforo e potássio, principalmente. Então, se tornou fácil, de uma maneira mais fácil, a adubação da pastagem e de um entendimento mais fácil. Houve um investimento, claro, houve um investimento, porque a gente precisa recuperar esse solo. Mas se tornou um processo mais prático e mais assertivo. A gente teve resposta já, em questão de dois meses, áreas que a gente ia, no ano passado, nessa época, que a gente estava decidido pegar piquetes ali e dessecar áreas de Mombasa com 10 anos. E a gente ia dessecar, porque tinha um pé, dois só, por metro quadrado, e a gente entendia que aquilo ali já não adiantava mais. E vendo você comentar a respeito da quantidade de soqueiros por metro quadrado, e você consegue fazer buscar na adubação, aquilo para nós foi um pontapé inicial muito bom para a gente buscar, fazer até os nossos próprios testes mesmo. E isso, em questão de dois meses depois, a gente já estava acolhendo o resultado. A gente já estava vendo a diferença. E coisas que você mesmo falava para nós, que você falava nos encontros do mapa. A questão de largura de folha, largura de tolceira. Isso a gente pode presenciar, a gente pode ver na prática essa mudança.